Eu só quero um pouco de atenção e ela nem me nota Só quer colar com os cara forte e top Só colar com o top do camarote e ela se achar A última bolacha do pacote, desmereceu que eu tava a pé, né? Vai tá tranquilão, me dá sereno, vai lhe rolar O que não pode faltar é a fé, né? Porque o mundão não gira, ele capota E na melhora, não vem nem procurar piranha Na melhora, não vem nem procurar malandra Na melhora, não vem nem procurar piranha Na melhora, não vem nem procurar malandra Eu só quero, eu só quero um pouco de atenção E ela nem me nota Só quer colar com os cara forte e top Só colar com o top do camarote e ela se achar A última bolacha do pacote, desmereceu que eu tava a pé, né? Vai tá tranquilão, me dá sereno, vai lhe rolar O que não pode faltar é a fé, né? Porque o mundão não gira, ele capota E na melhora, não vem nem procurar piranha Na melhora, não vem nem procurar malandra Na melhora, não vem nem procurar piranha Na melhora, não vem nem procurar malandra Tchau, tchau Tchau, tchau